E aí DJ Misha, solta esse bagulho doido pra elas aí caralho Bigodinho, tá fininho, o cabelo já tá na régua Perfuma, tá com rabane, onde ela se interessa Trajadão já tá de outra, e vou mostrar como é que faz Vou, 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 vou passar sarrando Nas putiando e catucando, nas piranha eu vou sarrando Vou, 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 vou passar sarrando Vou, 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 vou passar sarrando Nas putiando e catucando, nas piranha eu vou sarrando Vou, 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 vou passar sarrando Vou, 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 vou passar sarrando O VS vai cantando e as nove anvaia do pano E aí DJ Misha, solta esse bagulho doido pra trás aí, cara E aí Godoy's Cloud Fun Tá lançando só pedrada Pode brincar, já tô de capacete Bigodinho, tá fininho, cabelo já tá na régua Perfumado pra currar banho, onde ela se interessa Trajadão já tá de uncle, vou mostrar como é que faz Vou, 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 vou passar sarrando 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 Nas putiando e catucando, nas piranha eu vou sarrando Vou, 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 vou passar sarrando Vou, 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 vou passar sarrando As putiando e catucando, nas piranha eu vou sarrando Vou, 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 vou passar sarrando Vou, 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 vou passar sarrando O V.S. vai cantando e as noveãs vai adotando